Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Os véus estão caindo, você nunca esteve sozinho. Diz-se que os mansos herdarão a terra. Os mansos são os sábios, os perspicazes, aqueles que demoram a se irritar, mas firmes, no que é mais elevado e melhor, para o bem de si e de seus entes queridos. Pode ser uma boa ideia ouvi-los, os verdadeiros curadores e cientistas, aqueles sem uma agenda oculta. Bem-vindo à loucura de março. O recente equinócio, e a chegada da superlua, junto com as tempestades magnéticas, erupções solares, escala da ressonância Schumann, vai fazer de março um mês inesquecível, e continua em abril. É hora de curar, encerrar o ciclo da vítima, e retomar o seu poder. O descolamento está acontecendo com todas as instituições, e expondo seu núcleo também. Estamos sendo informados, de contratos e conexões, que não estão em nosso bem mais elevado e melhor. Esses contratos ou acordos precisam ser quebrados, e as conexões visíveis e invisíveis, que não estão em nosso bem mais elevado e melhor, precisam ser cortadas, vínculos psíquicos, vampirismo ou conexões, baseadas em dependências. Este desejo de liberdade e autoautoridade, soberania, ou capacitação individual, empoderamento, está sendo amplificado pela consciência superior, e pela energia que pressiona a Terra. Está aqui. O Sol está consciente, o cinturão de fótons está consciente, as montanhas que se tornam vulcões, estão conscientes, os terremotos conforme a Terra se expande, são parte do processo, todas as formas estão conscientes, e tudo está respondendo a consciência e energias superiores, que entram neste sistema solar. Os campos bioelétricos, ao redor de nossos corpos, o próprio corpo físico, nosso DNA, e até mesmo os campos que contêm nossas memórias de vidas passadas, estão todos sendo afetados. É chamado de grande despertar, e é multidimensional. Conforme os véus se levantam, veremos mestres, santos e sábios, seres avançados espiritualmente, e tecnologicamente, nossos ancestrais, as nações estelares, até mesmo gnomos, fadas, elfos, começam a fazer aparições. Também veremos pessoas das sombras, seres astrais, extraterrestres regenerados, e uma série de entidades de baixo nível, que têm operado sem serem vistos, e com impunidade. Tudo vem com consciência expandida e ascensão. Depois, há os normais que, apesar de sua luta para manter o status quo, terão experiências que não podem explicar. Se você seguir com o status quo, conheça sua verdadeira agenda. Isso levará a perda de liberdade, escravidão, dor e sofrimento. As polaridades estão sendo ampliadas, uma está em uma espiral descendente, e a outra continuará na espiral ascendente. A elite global, os políticos corruptos, as grandes empresas e as mídias sociais, as grandes empresas farmacêuticas, e aqueles que os seguem ou participam, estão em uma espiral descendente. Infelizmente, os ignorantes, aqueles que voluntariamente, e na ignorância, participam da espiral descendente, de engenharia social, do pensamento crítico, da pesquisa fraudulenta, que escolheram a negação, experimentaram o que foi planejado por centenas de anos. Leia a agenda Rockefeller, e ouça as palavras dos eugenistas, Bill Gates, Fauci, etc., todos participando e financiando pesquisas, possuindo as patentes dos kits de teste do viral, com cinco anos de antecedência. Eles estão ganhando bilhões. Eles também controlam a OMS, e as empresas privadas, que também faturam bilhões com as pandemias. Uma batalha biológica, psicológica e cibernética, foi declarada ao povo. Você realmente acredita que essas pessoas são humanitárias? Elas perderam toda a humanidade, e são movidas por outra força. Fantoches do lado negro. É uma batalha contra a humanidade. Se as pessoas ainda não perceberam isso, também não escolheram. A negação delas, será o seu fim. Conforme os véus se tornam mais finos, teremos que aprender, como curar influências negativas invisíveis, cortar cordões, laços psíquicos, manter nossa auto-soberania. Isso inclui quaisquer contratos, e acordos passados e presentes, que não estejam em nosso bem mais elevado e melhor. Teremos que assumir responsabilidade pessoal por nossas atitudes, emoções e crenças, eliminando quaisquer formas de pensamento, ou limitando os conceitos mentais. Ascensão, não é transformar seu corpo, ou viver ignorando o lado sombrio, por dentro e por fora. É tudo uma questão de honestidade brutal consigo mesmo, acabando com a negação. A automestria, tem tudo a ver com o domínio de todas as dimensões do eu, autoconsciência, é estar ciente do mundo multidimensional em que você vive. A auto-soberania, é manter uma frequência, conhecendo seu propósito único para encarnar. Responsabilidade pessoal, é assumir suas feridas, traumas, e conclusões erradas de experiências passadas, parar de tornar os outros responsáveis por sua felicidade, sua sobrevivência, amor, alegria, e aceitação de todas as escolhas internas, em vez de motivadas externamente. A escolha é nossa. A lei universal está chegando, é melhor estar do lado certo da evolução. Você vai ser um deus, deusa, ou uma vítima. Lembre-se, de que a única razão pela qual alguém tem poder sobre você, é porque você deseja algo dele. E se algo vem de dentro. Seja o que você deseja. Viva como se já o possuísse. Mude da mente reacionária, para a mente criacionária. Fique bem. Por James Gilliland. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri